Era domingo de manhã por volta das 11h58, já no finalzinho da manhã, quando uma ligação na central de operações informava os policiais que na avenida Flor do Maracá, no bairro Vista Alegre, o cidadão estava transportando uma botija de gás e que poderia ser produto ilícito. Duas guarnições, a do setor 2 e a do setor 3, foram acionadas a fazer dirigência na localidade e na avenida das Mangueiras encontraram o cidadão e esta botija de gás. Também localizou-se a proprietária da botija de gás que informou que o furto aconteceu na rua Bom Jardim, no bairro Vela Vista, antigo mutirão e o infrator teria escalado um muro de aproximadamente 2 metros de altura e para adentrar na cozinha, para praticar o ato ilícito, ele arrombou a janela da cozinha. Mas foi surpreendido graças a ação da comunidade que perceberam que o cidadão poderia estar transportando algo ilícito, a ação da polícia que rapidamente chegou ao local e na avenida das Mangueiras tiveram êxito, encontraram a botija juntamente com o elemento que foi encaminhado aqui para a delegacia de polícia. Tudo isso aconteceu na manhã deste último domingo, dia 21. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.